Olá meus amigos, estou aqui para falar da Escolinha Esporte Clube CZS, no qual eu sou o presidente. Quero agradecer aqui também a Associação dos Moradores do Bairro do Cruzeirão, no qual nos cede o horário para a gente praticar esporte, tirar a juventude da beira da rua. Nós estamos praticando esporte de quarta-feira às 19h, na quadra do Cruzeirão. Domingo de manhã, nós estamos pensando em mudar o horário, lá na quadra do Cruzeirão também. Obrigado a minha comissão técnica, no qual eu preparei, o nosso amigo Mateus, nosso amigo Rafael, o Icles, o Paulo Roberto e eu que sou o presidente. Obrigado a todos, obrigados aos patrocinadores da Escolinha, no qual é o Carro de Maulanche, Marreco, Borracharia do Cláudio e Igreja Evangelica Apostólica Cetúco Cobal. Em nome do nosso pai e do amigo Pastor Raimundo Caçador.